Nós vamos falar agora da água que continua faltando em Palmas e apesar das sanitinhas ter respondido aqui no primeira edição na semana passada que o problema estava relacionado a um vazamento e que seria resolvido em três dias. É o que não aconteceu durante o fim de semana moradores das quadras da região central de Palmas passaram em um grande aperto porque precisavam de água e a torneira estava seca. Sábado de sufoco para a professora Carolina. Passei o dia sem água na verdade não sai água mais de nada a gente abre a torneira ó não sai sai só o pinguinho do resto da caixa d'água. Ela mora na 210 sul e só não ficou totalmente sem água porque já tinha guardado no balde. Tinha um restinho da água do condomínio que estava saindo que eu moro num condomínio eu juntei um monte de balde dentro do banheiro e dei banho nas crianças agora. E o problema se estendeu a outras quadras na 110 sul fim de semana também foi de transtorno torneira seca na casa do Paulo. Louça sem lavar a roupa sem poder limpar a casa só tinha água mesmo da geladeira. Ele ligou na companhia de água e a justificativa da atendente foi a estiagem. Várias quadras regiões sul e norte estão com falta de água devido a essa baixa pressão. Certo. E até meia-noite só normal. É deixa eu te falar mas é que tá na nossa região aqui já tem uns três dias que tá faltando. É devido a um período de estiagem motivado pelo autoconsumo.